Alunos do ensino fundamental da capital paulista com idade entre 6 e 7 anos participaram hoje de um mutirão para prevenir e recuperar problemas na visão. Michel tem 7 anos, está na primeira série e tem dificuldades para enxergar. O que você sente nos olhos? Esse aqui eu não consigo enxergar e esse eu consigo. Já João Roberto usa óculos desde os 6 meses de idade. Depois de uma queda que ele sofreu, ele teve que fazer uma tomo, aí constatou na tomo que ele tinha uma formação congênita. Michel e João foram atendidos hoje na Universidade Federal de São Paulo no primeiro mutirão deste ano do programa Visão do Futuro, que tem como objetivo prevenir e recuperar a visão de alunos do ensino fundamental das escolas públicas de São Paulo. Até agosto vão ser realizados outros 9 mutirões para atender 41 mil alunos. Desde que o programa foi criado em 2009, 140 mil crianças já foram beneficiadas e 6 mil pares de óculos distribuídos. A médica alerta. É preciso que a criança faça consultas antes dos 6 anos de idade. É importante, por exemplo, que o pai leve com um ano de idade, para ver se não nasceu com nada anormal no olho. É importante com 3 anos de idade, para ver se não tem nenhum óculos. E finalmente com 6, quando começa a vida escolar. O regime de Cuba acena com a abertura da economia do país. Cerca de mil integrantes do Partido Comunista Cubano começaram hoje em Havana um congresso de 4 dias que vai discutir reformas econômicas na ilha. O objetivo é tirar o país da crise que se prolonga desde a queda do Muro de Berlim e do fim da ajuda que recebia da antiga União Soviética. O início do congresso do Partido Comunista Cubano foi antecedido por uma parada militar em comemoração aos 50 anos da vitória do regime de Fidel Castro contra a tentativa de invasão do país pela Baía dos Porcos, ação apoiada pelos Estados Unidos. O desfile teve a participação do presidente cubano Raul Castro que deverá ser confirmado como o primeiro secretário do Partido Comunista no lugar de seu irmão Fidel. Entre as reformas econômicas em discussão estão a abertura para o capital estrangeiro, permissão para funcionamento de pequenas empresas privadas, redução do funcionalismo público e redução de subsídio de produtos para a população, entre outras. O regime de Muammar Gaddafi é acusado de usar bombas de fragmentação que são proibidas por mais de 30 países contra os rebeldes na cidade de Misrata. O governo líbio negou a acusação. Veja agora nas notícias que foram destaque hoje no mundo. A denúncia foi feita pela Organização de Direitos Humanos americana Human Rights Watch. A entidade apresentou restos deste tipo de munição que teriam sido encontrados em Misrata após ataques das forças de Gaddafi. Quando são detonadas, as bombas se dividem em dezenas de pequenos artefatos que explodem quando são tocados. O porta-voz do governo líbio, Musa Ibrahim, desmentiu com veemência a denúncia. Ele convidou o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, a Cruz Vermelha e seu equivalente islâmico, o Crescente Vermelho, para visitar em Misrata e verificar a procedência da acusação. A cidade continua sob forte bombardeio das forças leais a Gaddafi. Segundo os rebeldes, centenas de pessoas já morreram nos ataques. O presidente da Síria, Bashar Assad, anuncia para a semana que vem o fim do estado de emergência que vigora no país há quase 50 anos. Na segunda aparição pública desde que começaram os protestos no país, o presidente sírio disse que depois disso não haverá mais desculpas para novas manifestações. Hoje a população saiu novamente às ruas da capital Damasco para pedir a renúncia de Assad. Com cartazes e faixas de protestos, centenas de pessoas percorreram hoje as ruas de Tóquio em uma nova manifestação contra o programa nuclear do país. Os manifestantes querem uma atitude mais firme do governo japonês com relação ao acidente nuclear de Fukushima. Hoje, a empresa que opera na usina divulgou novas fotos do reator danificado pelo terremoto seguido pelo tsunami. Técnicos da usina calculam que a crise nuclear em Fukushima levará pelo menos mais três meses até ser resolvida. Série de tornados passa pelo sul dos Estados Unidos e provoca a morte de pelo menos 16 pessoas. Eles já são considerados os mais violentos imortais da temporada. Casas e escolas foram destruídas em Arkansas, Oklahoma e Alabama. Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas. Fortes ventos também atingiram os estados do Mississipi, Georgia e Texas. Estreia na próxima segunda-feira um novo programa na Rádio Cultura FM. É a revista Começando o Dia com Alexandre Machado que trará muita música e informação. O Alexandre está com a gente aqui no estúdio. Muito obrigado pela sua presença, Alexandre. É um prazer, Ricardo. Do que se trata, afinal, o Começando o Dia? Qual a proposta? O Começando o Dia vai ser um programa diário das 8h às 9h da manhã na Cultura FM. O que ele vai ter? Vai ter a programação musical tradicional da Rádio Cultura FM. A tradicional é uma programação de música clássica. E, além disso, nós vamos juntar as principais informações do dia com notícias e reflexões e entrevistas ligadas à política, economia, comportamento, sustentabilidade e muita cultura. Agora, já na estreia tem o nome de peso aí, uma entrevista bastante importante. É verdade. Eu consegui uma entrevista com o presidente Fernando Henrique Cardoso e eu já havia marcado a entrevista com ele em função de um seminário que vai acontecer na segunda-feira no Instituto Fernando Henrique sobre transgressão. Mas, no curso da semana, surgiu aquela manchete da Folha que extraiu um pedaço de um artigo escrito para a Revista Interesse Nacional e a conversa, então, mudou. Então, nós conversamos sobre as reflexões dele sobre o PSDB, sobre o momento político brasileiro e foi uma grande honra ter uma figura como ele na estreia do programa. A manchete da Folha foi dizer que o PSDB deveria deixar o povão de lado que acabou suscitando, inclusive, críticas do ex-presidente Lula. Você tratou desse tema com ele? Claro, claro, tratei. Inclusive, ele ficou bastante mordido com as críticas do Lula e falou, é engraçado, ele é contra a privatização, né? E, no entanto, ele está lá em Londres, a soldo da telefônica, recebendo 100 mil dólares para fazer uma palestra. E ele disse que eu estou distante do povão e, no entanto, ele esquece que eu ganhei duas vezes dele. Vale a pena ouvir, porque é uma entrevista bastante interessante. Agora, além da política, que outros temas serão tratados no programa? Nesse primeiro programa, além das notícias do dia, e você falou de algumas notícias que são obrigatórias, o Congresso do Partido Comunista Cubano é obrigatório, porque é uma discussão interessante. também a questão do Oriente Médio e do Norte da África, também. É um tema importante. Nós vamos ter o professor Reginaldo Nássia, da PUC, que será entrevistado. E também eu fiz uma entrevista, vou fazer uma entrevista com a professora de dança, Helena Katz, falando sobre a Pina Bausch, que a sua companhia está aqui em São Paulo essa semana, vai dançar ainda na segunda e na terça-feira. Então, nós vamos misturar um pouco de política com economia, com questões internacionais, com muita cultura. A programação musical será tão eclética quanto a parte informativa? A programação musical segue a linha da Rádio Cultura, então nós teremos música clássica, que é uma exclusividade da Rádio Cultura, uma marca da Rádio Cultura, e o seu público ouvinte é muito ligado a essa programação, então nós vamos manter a música clássica. Agora, depois, nós vamos brincando com todas as coisas, porque não será um rádio jornal, será uma revista diária. Então, nós vamos criando esse mix ao longo da carreira do programa. Qual o desafio de ir para o rádio? Você que já trabalhou em tantos outros veículos. Pois é, eu já trabalhei em todo tipo de mídia. Eu rádio só fiz uma vez, há muitos anos atrás, na Gazeta FM, que eu fazia um programa sobre jazz. E, então, eu estou achando interessantíssimo, né? Começar uma carreira nova nessa altura da vida é muito gostoso, porque eu já trabalhei em jornal, na mídia impressa eu fiz jornal, fiz revista semanal, revista mensal e anuário, né? Trabalhei em televisão, em televisões públicas e privadas. Já fiz muita coisa em todas as áreas de comunicação. E faltava uma experiência como essa de rádio, que me alegra muito aqui na cultura, com a liberdade que se dá para o trabalho. Isso, para mim, é muito importante. Eu espero que o público nos acompanhe, que goste, e que faça uma interação conosco, trazendo sugestões, trazendo críticas, e dialogando conosco e nos ajudando a criar essa revista. Um ouvinte cativo você já tem, Alexandre, sou eu. Opa, obrigado. Muita honra. Bom, então está dada a dica. A partir das oito da manhã de segunda-feira, começando o dia com Alexandre Machado, no 103,3 da Rádio Cultura. Na segunda, começa também a nova programação da TV Cultura, com mais de 25 novas atrações para todas as idades. E o repórter eco deste domingo, faz uma homenagem especial aos povos indígenas do Brasil. Na Amazônia, vamos mostrar a etnia que descobriu o fruto usado na fabricação de um dos refrigerantes mais famosos do mundo, o Guaraná. A cultura, as crenças, o modo de viver nas aldeias, são revelados na fotografia de Rosa Gauditano. E ainda, os 50 anos do Parque Nacional do Xingu, a maior reserva indígena do mundo. A importância do Parque do Xingu é que conseguiu preservar e salvar muita gente. Você não pode perder repórter eco, domingo, 6 da tarde. Até lá! A seguir, mais atrações na Virada Cultural 2011, que toma conta de São Paulo. E os gols do clássico de futebol espanhol, Real Madrid e Barcelona. A gente volta em instantes. E os gols do clássico de futebol.